Júnior Tim, União Futebol Clube de Açaí, 3ª Divisão VGD, Alisson comete pênalti em Alain, marca da Cal. Alisson recebe cartão amarelo, Júlio César cobra e Valdi defende. E ele comemora, quem não faz toma, bola de pé em pé. Ela chega a Zé Lucas, que bate cruzado, abrindo o placar para o União. Zé Lucas, União de Açaí 1, Júnior Tim 0. É, mas aí o técnico de Erceu Matos da Júnior Tim, tira o coelho da cartola e coloca em campo João Felipe. Gabriel toca para Alain, cruzamento da direita e João Felipe de cabeça, faz um golaço no canto. E ele sai para comemoração, deixando tudo igual no VGD, 1x1. 3ª Divisão Paranaense. É, a tarde era de João Felipe. Gabriel cruza no peixinho, João Felipe de cabeça de novo. O gol da virada da Júnior Tim. No mergulho, não deu. Para o goleiro Valdi. E ele agradece. E aí o final do jogo e muita comemoração no VGD. Júnior Tim comemora a primeira vitória na 3ª Divisão Paranaense. Júnior Tim 2, União 1.